Aô moçada, vocês estão bão? Sim ou não? Tamo aqui na nossa cavalgada Cavalgada, primeira cavalgada dos amigos Organizada pela gente aí, organizada pelo canal Vaqueiro da Cidade E pelo sítio Nossa Senhora A gente tamo aí E tamo aqui no bairro de Jorjuete aqui Onde tá tendo um ponto de saída Vou filmar pra vocês verem aí, tem uma turminha aqui Vou filmar pra vocês verem aí, ó Aí moçada, tem uma turminha aqui, ó Essa aqui é a saída do bairro de Alvorada aqui Turminha compareceu Charrete, montaria Bora que bora Eu não vou conseguir filmar pra vocês aí o percurso Porque eu não vim montado, eu vim de moto Porque não é tá na organização Então tem muita coisa pra fazer lá Vou esperar todo mundo lá E lá eu filmo pra vocês Mas tem bastantinha gente Vamos que vamos Esse aí, tem cavalo pra quê, Marcio? Bora Lipão, bora Tá com pau, Caixara Tá com pau, tá com pau Ó o filho do Sonheira Tá dando coco no seu pai Seu pai vai de moto, você vai deixar reto É, primeira cavalgada dos amigos aí Turminha de Jorjuete já tá saindo 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 Bora, bora, moçada Aqui é a turma de Jorjuete Já tá saindo aí E eu também vou Partir aqui pra poder chegar lá Primeiro antes deles lá pra poder distribuir As canecas e as coisas Mas ainda tem gente ainda Ainda tem gente Eu fui lá, que eu tô de moto Eu não vim montado Porque eu tenho que correr lá pra distribuir a caneca E as coisas pra eles lá Beleza, moçada? Daqui a pouco eu volto com vocês A hora que eles estiverem chegando lá, nós filmamos de novo Moçada, tá chegando agora Aqui a turma de Peró Chegando aí Cuidado perder o papel que tá dentro Que é o almoço e sorteio Cuidado perder o papel Cuidado Perder o papel vai ficar sem almoço Perder o papel vai ficar sem almoço Ó o papel Perder o papel vai ficar sem almoço Ó o bravo Cuidado o papel Perder o papel vai ficar sem almoço Perder o papel Perder o papel vai ficar sem almoço Ó o papel Perder o papel vai ficar sem almoço Valeu Ó o papel, perdeu o papel vai ficar sem almoço Ó o papel, perdeu o papel vai ficar sem almoço Você não, você não Vai, vai, faz, faz, faz Perder o papel vai ficar sem almoço Perdeu o papel dentro. Perdeu o papel dentro. Perdeu o papel dentro. Moçada, esse aí foi o vídeo aí da nossa cavalgada aí. Primeira cavalgada dos amigos na cidade de Peró. Onde teve duas saídas. Uma saída ali do bairro de Jorjuete e outra saída do centro de Peró ali do ginásio. E eu não consegui finalizar o vídeo lá pra vocês lá no local, no barracão, lá no recinto da festa. Eu tava com planos de fazer um vídeo bem top por ser a cavalgada onde a gente organizou o canal Vaqueiro da Cidade juntamente com o sítio Nossa Senhora. Que fez essa organização. Eu queria ter focado mais no vídeo pra deixar salvo o vídeo da primeira cavalgada que eu pude estar organizando aí. O canal Vaqueiro da Cidade organizando a cavalgada. Porém eu não consegui fazer um vídeo bem top pra vocês. Só consegui gravar isso daí que acabou de passar. Que vocês acabaram de ver. Foi a turma de Jorjuete saindo onde eu fui lá fazer o conteúdo lá na saída de Jorjuete. E a turma de Peró não consegui ir fazer o conteúdo lá na saída, no ginásio. Só peguei ele chegando ali no recinto da festa já. Mas que também deu pra filmar esse pouco pra vocês aí. Então, eu consegui filmar um pouquinho de cada. Um pouquinho da turma de Jorjuete e um pouquinho da turma do centro de Peró. Eu não consegui, moçada, fazer mais conteúdo. Porque começou a acontecer uns imprevistos em cima da hora. Lá na nossa cavalgada. E eu tive que correr atrás de algumas coisas pra não poder dar erro. Deu curto lá na cavalgada. Em cima da hora já de começar. E eu tive que correr atrás de tensão. Tive que fazer umas gambiarra lá. Porque senão a gente ia ficar sem energia. E não tinha como ficar sem energia. Tinha freezer. Tinha máquina de frango. Tinha bastante coisa. Geladeira. Bastante coisa necessitando da energia. Então, eu tive que sair correndo. Fazer uma correria pra buscar a extensão. E fazer umas gambiarra. E acabou dando certo. Quando foi um pouco mais tarde. Parou toda a energia de novo. E volta a não mexer com a energia. Então, foi uma correria muito grande. Pra mim, eu não consegui ficar parado. Não consegui dar atenção pra muita gente. Bastante gente me chamando. Eu não consegui dar atenção. Peço perdão. Pra todo mundo que vier atrás de mim. E eu não conseguir te dar uma atenção adequada. Na qual você merece. Peço perdão também. Pelas nossas falhas. Porque foi a nossa primeira cavalgada. A gente ainda não tinha noção de nada. Mas com esses erros a gente foi aprendendo. Teve algumas falhas. Não teve muita. Pela primeira cavalgada. Eu acho que teve pouca. Mas teve. Então, a gente aprendeu com essas falhas. Para não acontecer na próxima. Peço desculpa. Mais uma vez. Pelas suas falhas. Quero agradecer a todos que compareceram. Foi bastante gente. Teve muita gente. E graças a Deus. Deu bom. Fora esses imprevistos. Algumas coisas que deu errada. De resto, deu bom. Encheu de gente. Estava muito gostoso. Muito legal. E eu agradeço a cada um. Que foi lá. Saiu do seu lar. E pôde ir lá presenciar com a gente aí. Essa festa que a gente fez para vocês. Beleza, moçada? Agradecer também cada um dos nossos colaboradores aí. Que nos ajudou nessa cavalgada. Pizzaria Betão. Tabaco e Caltri. Restaurante Sabor Maneiro. Agropecuária Agro Branca. Espaço Rainha e Gonçalves. Teve mais algum. Loja Western Caltri. Ali em Capela do Alto. Agradecer. Cada um dos colaboradores aí. NK Style também. Que ajudou a gente. Então, é... Fico muito grato. Porque graças a vocês. A gente conseguiu fazer sorteio aí. Dar alguns brindes. Para os participantes da nossa cavalgada. Então, muito obrigado a todos aí. Esse daí foi o vídeo. Era para ter ficado melhor. Só que, infelizmente. Não consegui. Fazia um vídeo bem top. Mas esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deu para mostrar um pouquinho de cada turma. Um pouquinho da turma de Giorgio Etti. Um pouquinho da turma de Peró. Beleza, moçada? Então, é isso daí. Se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreva. Dá essa força para a gente aí. Para a gente bater a nossa meta. Que é mil inscritos. Só que antes dessa meta aí. A gente vai fazer um sorteio aí. Com 500 inscritos. Com 500 inscritos. A gente vai estar sorteando a camisa do canal. Beleza, moçada? E com mil inscritos. Que é a nossa meta. A gente vai estar sorteando também. Uma bota texana. E junto com a bota texana. A gente vai estar dando uma camisa do canal também. Beleza, moçada? Então, ajuda a gente a crescer aí. Compartilha aí o nosso canal. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se você gostou. Já deixa o seu like. E bora lá. Vamos para a próxima. Tchau. Obrigado. Fala e tá falado. Tchau.